Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão de polícia desta sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Lembrando, você pode aproveitar e fazer sua inscrição no canal do Márcio Giroá, canal do YouTube. Aproveite, faça sua inscrição. De graça, você não precisa pagar nada. Essa é a grande vantagem. Você vai lá, faça sua inscrição no canal do YouTube Márcio Giroá para acompanhar as informações na área de segurança pública aqui do nosso município e também da nossa região. Aproveite, deixe seu sinal do positivo, acione também o sininho, porque acionando o sininho, você vai receber a mensagem quando nós postarmos novos vídeos para você no canal do YouTube Márcio Giroá. Vamos para as informações na área de segurança pública para você. E a primeira informação é que a Polícia Rodoviária Federal prendeu envolvidos em crime contra o patrimônio aqui na nossa região noroeste. Márcio Silva, amigos e amigas, na tarde desta quinta-feira, por volta das 17 horas e 30 minutos, lá na BR-285, em Entrejuiz, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois suspeitos de envolvimento em estelionato, falsidade ideológica e jogo ilegal. A equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou a fiscalização de combate ao crime quando abordou um polo com placas de Santo Augusto, conduzido por um homem de 52 anos de Santo Augusto e tendo como passageiro um homem de 36 anos de Ajuricaba. Em revista ao veículo e pertences, foram encontrados na pochete do passageiro duas máquinas de jogo do bicho, cerca de R$ 1.500 em cédulas, 46 folhas de cheques em branco em nome de terceiros, uma folha de cheque assinada e com valor em branco em nome de pessoa residente em Porto Alegre. E o titular deste cheque havia registrado ocorrência de perda de documentos e por ter sido vítima de fraude na emissão de talões de cheques. Diante dos fatos, os homens foram conduzidos à Polícia Judiciária de Santo Ângelo, onde prestaram depoimento e vão responder por inquérito em liberdade. Brigada Militar apreende adolescente com entorpecentes no bairro Carolina, no município de 3 de maio. O adolescente foi apreendido na noite desta quarta-feira por um envolvimento na traficância de drogas em 3 de maio. A ação policial correu por volta das 21 horas e 15 minutos após uma guarnição da Brigada Militar receber informações de que estaria ocorrendo comercialização de drogas no quebra-molas do bairro Carolina. No momento que a viatura se aproximava do local indicado, o indivíduo fugiu em direção às casas do bairro não sendo localizado. O menor foi flagrado com 70 gramas de maconha. A Brigada Militar realiza prisões por tráfico de drogas próximo ao presídio de Três Passos. Nesta quinta-feira, dia 9, na rua Andrade Neves, proximidade do presídio estadual de Três Passos, guarnições de serviço da Brigada Militar receberam uma informação anônima de que haveria um arremesso de drogas no pátio do presídio e que este seria no horário de sol. As guarnições começaram as buscas, onde eu visualizar uma motocicleta com dois tripulantes. Foi realizada a abordagem dos homens e feita a revista pessoal onde foi flagrado ou logrado o êxito e encontrada certa quantia de entorpecentes no bolso do casaco de um dos indivíduos. E o outro homem era o responsável por conduzir a motocicleta. No local, as partes confirmaram que iriam realizar o arremesso do entorpecente no pátio do estabelecimento penal. Foram apreendidas, dentro de um preservativo masculino, 34 porções de crack, pesando 56 gramas, junto com entorpecentes também dois chips de celulares que seriam arremessados. Foi dada a voz de prisão e encaminhados os homens para o exame de lesões e, posterior, a delegacia de polícia, junto com todos os objetos apreendidos. Então, eles foram... passaram uns dias agora nesse local onde eles estavam tentando abastecer. Hotel de Pedra. É. Prisão por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas de fogo no município de Ijuí. Na tarde de ontem, a Brigada Militar de Ijuí recebeu denúncias de pessoas da comunidade informando que estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes no bairro Moustock, onde dois indivíduos estariam fazendo a entrega de drogas. Foi desenvolvido um trabalho de inteligência para localizar e prender os infratores. Em diligência, os policiais da Força Tática avistaram dois indivíduos suspeitos em frente a uma residência, localizada na rua Genicone, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, adentraram no pátio da residência, sendo abordado logo em seguida. Eles foram identificados como sendo um homem de 21 anos, natural de Ijuí, com antecedentes criminais por tráfico e posse de entorpecentes. Durante a busca pessoal, foi localizado com ele 12 buchas de maconha, a quantia de R$ 637,00 em espécie e um celular LG. O segundo indivíduo é um homem de 18 anos apenas, natural de Ijuí, com antecedentes como adolescente infrator. Com ele, durante a busca pessoal, foi localizada uma pistola 9mm, marca Fábrica Militar, Domingo Matheus, de Fabricação Argentina, com a numeração raspada, municiada com 13 cartuchos. Os acusados admitiram estarem traficando e disseram possuir mais drogas escondidas na casa ao lado. Foi localizado e entregue aos policiais mais 457 gramas de maconha, 59 gramas de cocaína, uma balança de precisão e um rolo de papel firme usado para embalar as drogas. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão aos acusados, que logo em seguida foram encaminhados até a UPA, para exames de saúde e, posteriormente, até a delegacia de polícia, onde foi lavrado o flagrante pelo delito por tráfico de entorpecentes e porto ilegal de arma de fogo. Após perseguição, Polícia Rodoviária Federal aprende 265 quilos de maconha na BR-386. Uma ação da Polícia Rodoviária Federal aprendeu 265 quilos de maconha, sendo transportados em uma caminhonete em Taquari, no Vale do Taquari. A ação ocorreu no final da manhã da quinta-feira, lá na BR-386. Agentes da Polícia Rodoviária Federal orientaram o motorista de uma caminhonete Mitsubishi, que passava por um ponto de fiscalização, a parar. O veículo seguiu rodando e uma perseguição se iniciou. A caminhonete fugiu por cerca de dois quilômetros, até que o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu em um barranco. O condutor fugiu para um matagal e na caminhonete foram encontrados 265 quilos de maconha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhonete havia sido furtado em Caxias do Sul em junho deste ano. Equipes da Brigada Militar e helicóptero da Polícia Rodoviária Federal fizeram busca para tentar localizar o criminoso. Encontrado o corpo de morador de Colinas, que havia desaparecido após enchente. Foi encontrado por volta das 19 horas da última quinta-feira o corpo do morador de Colinas, no Vale do Taquari, que estava desaparecido desde a noite de terça-feira, dia 7. Ele tentava chegar a uma propriedade em linha Santo Antônio, no interior do município, quando desapareceu na enchente que atingiu a RS-129. A vítima foi identificada pelos bombeiros como Nestor Mazarolo, de 74 anos. Três mergulhadores do corpo de bombeiros de Porto Alegre faziam buscas nas enchentes desde a manhã da última quinta-feira. Na quarta-feira, dia 8, bombeiros de Estrela e bombeiros voluntários de Colinas fizeram as buscas na superfície. E a procura foi dificultada devido à correnteza e à quantidade de galhos e árvores submersas. Informaram, então, o corpo de bombeiro. Então estão aí as informações na área de segurança pública para você aqui no Bom Dia Cidade, pela 98.7 FM. Lembrando, você também pode, então, acompanhar, se chegou agora e perdeu aí, pode acompanhar aqui há pouquinho no plantão que estará, então, já divulgado no canal do YouTube, tá bom? Já voltamos? Não sai daí! Bom Dia Cidade para você!